Mas o Guru comentou que tem um, como é que você falou, um reiki pilantra? Como é que é que você falou? Picareta. Um reiki... Ah, que tem muita escola de reiki. O que mais tem no mundo é reiki. Não, mas então, eu fiquei curioso com esse seu termo. Eu queria que você explicasse um pouco do fundamento do reiki, porque todo mundo fala, às vezes fica uma coisa meio superficial e tal, né? E até me parece meio estranho, porque assim, o Guru comentou do reiki picareta. Eu não sei se você estava querendo comentar do curso ou da prática do reiki. Como é que você faz um reiki picareta em alguém se você está concentrado? Tem como acontecer isso? Eu não sei, mas assim, explica sobre isso, explica sobre o reiki picareta, se dá para fazer ou não. E quais são as vertentes. Então, pode dar uma explicação técnica, se você quiser mesmo. Porque assim, parece que é uma coisa muito difunda. Todo mundo conhece, ouviu falar, mas não sei se a gente conhece exatamente o real significado e a prática de uma forma mais completa e profunda. Tá. A prática do reiki é baseada em alguns símbolos, né? Você, quando você vai fazer uma aula de reiki, você recebe esses símbolos. Então, às vezes a gente vê um reiki picareta, por quê? Porque há um monte de símbolos juntos. Símbolos de egrégoras que não têm uma ligação. Então, por exemplo, às vezes num reiki tradicional, a gente vai ver até símbolos ufológicos. E aí você vai falar, nossa, mas qual a energia que eu estou chamando aqui? Então, o reiki é um conjunto de símbolos onde você vai ficar visualizando e mentalizando a figura e o som desses símbolos. São mandalás, são figuras junto com o som, que a gente atua os dois ao mesmo tempo. E para isso acontecer, a gente precisa de uma iniciação. A gente precisa de uma autorização para isso. E a gente vê muita falha nessa questão. Por exemplo, hoje a gente vê muita gente que entra no Google e põe lá símbolos do reiki. E a pessoa acha que porque ela visualizou aqueles símbolos, ela é reikiana. Não, ela não é reikiana. Ela precisa de uma autorização. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço essa autorização de forma correta, que existe uma forma, né? A gente faz abertura de aura, a gente coloca esses símbolos no campo energético, em alguns lugares específicos nesse campo energético do reikiano. E a gente tem um fechamento específico dessa aura. Por quê? Porque a gente precisa que essa pessoa sempre fique em ligação com essa energia. Se isso não é feito de maneira correta, o que acontece? O que eu dou para a pessoa não é a energia reikiana, é a minha energia. E aí fico muito mais propenso a pegar a energia do outro quando eu faço um reiki. Então, se ele não é feito, se ele não é explicado de forma correta todas essas etapas, e não é feito de forma correta a própria iniciação, você não está canalizando uma energia. Você está usando a sua energia. Não importa que você está mentalizando esses símbolos. Você não teve essa autorização de usar a energia desse símbolo, né? Então, a gente vê muita gente fazendo isso. E a preocupação sempre dos reikianos é isso. Ah, eu vou usar a minha energia, eu vou usar a energia do outro. Se o outro estiver ruim, eu vou pegar a energia dele. Então, eu sempre explico para os meus alunos. Quando você se torna reikiano, a grosso modo, você se torna um tubinho que você passa energia. Você canaliza essa energia, essa energia fica um pouquinho com você. E aí você leva a maior parte para o outro, né? Tem alguns livros, alguns estudos, eu não sei se isso é verdade, que dizem que a gente fica com 30% e 70% a gente passa para o outro, né? E no reiki existe um mantra, um mantra específico para a proteção energética, porque existem pessoas que são mais abertas à energia do outro. Isso não tem nada a ver com o reiki, é da própria pessoa. Mas o reiki também te fornece uma ferramenta para fazer essa divisão de energia. Então, quando todos esses processos não são feitos de forma correta, você acaba achando que está passando reiki e não está. Reiki picareta. E aí a gente pode falar que é um reiki picareta. Agora fez sentido. É, um pouco isso. Fujam dos reiki picaretas. Então, não dá, por exemplo, a pessoa assistir um vídeo lá no YouTube e falar ah, vi um manual de reiki. Aí começa a aplicar, não é isso que está acontecendo. Não, não. Então, até que durante a pandemia a gente fez reiki online, porque a gente tinha muitos pedidos de reiki online. E eu e Otávio, nós criamos uma forma de iniciar as pessoas. A gente ia para um lugar, a gente se concentrava, a gente tinha todo um ritual para fazer a iniciação dessas pessoas. E mesmo assim, a gente deixava em aberto se quando terminasse a pandemia, se a pessoa quisesse fazer a iniciação com a gente, ela sempre seria muito bem-vinda, né? Porque tem um começo, um meio e um fim para tudo isso. Existem símbolos, né? De separação de energia, de colocar energia. Eu coloco esses símbolos em alguns lugares. Eu uso o sopro, que é uma ferramenta muito forte, né? Dentro de toda a terapia. Então, eu coloco o sopro dentro de uma iniciação reikiana. Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou ver na internet, eu abri um livro de reiki e sou reikiana. Infelizmente, não.